Olá, fique com a gente a partir de agora aqui no Nossa Saúde. Hoje vamos falar sobre Estratégia Saúde da Família, uma política pública nacional voltada à atenção básica no país. É todo um conjunto de ações, de iniciativas individuais e coletivas que buscam atender às necessidades das pessoas, promovendo saúde no local onde elas moram. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho, saber como ele funciona, quem atende, quais os resultados e desafios. E nós vamos receber virtualmente aqui no estúdio a Thalita Christine Rosinski, diretora de Atenção e Saúde. Ela é graduada em Enfermagem e é especialista em Enfermagem do Trabalho. Thalita, seja muito bem-vinda à Nossa Saúde. Olá, tudo bem? Primeiro de tudo agradecer o convite, dizer que é um imenso prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho do setor saúde com vocês, falando como as políticas públicas se organizam. E muito obrigada já pelo convite. Prazer é todo nosso em te receber aqui. Eu queria que você começasse explicando o que exatamente é a Estratégia Saúde da Família. A Estratégia Saúde da Família é como hoje a gente organiza a política de atenção primária em saúde no Brasil. Então, vou tornar isso um pouquinho mais fácil. Atenção primária em saúde é aquela que acontece mais próximo da população, nos territórios. Então, lá no bairro onde as pessoas moram, com certeza elas já viram ou já identificaram próximo da sua residência e o centro de saúde é o centro de saúde dela, unidade básica de saúde, né? Alguns costumam até chamar mais, ah, o postinho que atende a minha casa. Então, essas unidades, né, elas estão inclusas na Política Nacional de Atenção Básica, que se chama do Brasil, é organizada no Brasil pela Estratégia de Saúde da Família. Então, são termos um pouco mais complicados, mas é para falar sobre essa organização, essa entrega em saúde, né, que acontece aí próximo das pessoas, no bairro onde elas moram. Faz parte do Sistema Único de Saúde, certo? Sim, sim, com certeza. Quando a gente está falando da Estratégia de Saúde da Família e da Atenção Primária em Saúde no Brasil, nós temos um sistema único que ele é gratuito e universal, né? Então, o que isso significa? Que ele deve oferecer para a população atendimentos sem nenhum custo, né? Então, alguns países têm sistemas públicos ou mistos, né? Onde você remunera também, paga também por aquele atendimento, né? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, os atendimentos são gratuitos e são universais porque são para todos, né? Todas as pessoas, idosos, crianças, né? Inclusive, pessoas não brasileiras estando no Brasil têm direito a utilizar o Sistema Único de Saúde, se precisarem. Muito bem. E essa estratégia da saúde da família, ela funciona baseada em alguns eixos, correto? Eu gostaria que você falasse, que eixos são esses? Isso, né? Nós temos os princípios do SUS, alguns eu já falei aqui, né? Como a universalidade, ou seja, é para todos, né? A integralidade, ou seja, os atendimentos, eles vão desde as ações lá de promoção, quando você ainda vai fazer alguma ação para evitar que alguma grave, que alguma doença possa acontecer, até ações curativas, né? Quando eu já estou indo para um atendimento de uma pessoa, por exemplo, estar lá com hipertensão, com diabetes, né? Na minha comunidade, é um acamado, precisa de um atendimento no seu domicílio porque não consegue vir até o serviço, tudo isso compõe a estratégia da saúde da família dentro do eixo integralidade também, né? E o que a saúde da família tem de mais importante, eu acho que a gente sempre tem que dar destaque, é que ela é o primeiro, é o lugar de primeiro contato da pessoa com o sistema de saúde, né? A nossa orientação é sempre que o primeiro ponto seja o centro de saúde lá da onde a pessoa vive, né? Nunca vai ser, por exemplo, a pessoa pode até ter uma necessidade de um cuidado lá de alta complexidade, mas ela primeiro vai entrar no sistema de saúde por ali, né? Depois, se necessário for, ela vai para atenção especializada, para procedimentos mais complexos de âmbito hospitalar, mas o primeiro contato, o acesso, né? Ele está presente através das unidades de saúde da família. Outro atributo bastante interessante que a saúde da família nos entrega é a coordenação do cuidado, né? Porque você tem uma equipe ali atribuída para te cuidar, né? Então, vai sempre você ter um profissional de referência, médico, enfermeiro, técnicos, que vão ser responsáveis pelo teu cuidado, pelo cuidado da tua família, e vão te acompanhar. Então, eu, Thalita Adulto, por exemplo, fui lá hoje porque estou resfriada, sou atendida lá. Se eu vier a estar gestante nesse ciclo de vida, eles vão me acompanhar. Depois, a criança vai ser acompanhada também. Então, esses profissionais, eles estão comigo, né? No meu cuidado, ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo e para várias necessidades de saúde. Então, ou seja, você chega no posto, no centro de saúde, é atendido, você lá dá todas as suas informações onde você mora, e nesse primeiro atendimento, logo que você volta com outro problema, ou para uma imunização, você está lá. Ou seja, você é acompanhada o tempo todo, durante toda a sua vida. Você cria esse vínculo ali com aquele posto de saúde, com aquela equipe. Seria isso? Isso, exato. Esse é um grande diferencial, a gente pode dizer, né? Porque é muito diferente quando você chega num local e a pessoa vai te atender, pode te atender bem, como numa emergência, num pronto atendimento, por exemplo, mas ela não conhece a tua história, né? Ela não sabe de onde você veio, o que aconteceu com a sua família, qual é o contexto social que você tem naquela comunidade que você vive, né? Então, essas especificidades, o profissional de saúde da família e esse vínculo, essa longitudinalidade do cuidado, que a gente chama, conseguem trazer como um grande benefício. E isso é um benefício, não só para a pessoa que tem alguém que já conhece, que entende melhor as suas queixas, as suas dores, digamos assim, né? Mas para o próprio sistema de saúde, porque esse profissional, com certeza, ele já consegue diferenciar com muito mais capacidade quando uma pessoa está triste, né? Ou, e isso faz com que, ou tem realmente alguma doença ali, começando, precisando de uma intervenção de medicamento, de exame, né? Então, profissionais que têm mais vínculo com as pessoas, mais tempo de seguimento com as pessoas, usam menos medicação em tratamentos, de maneira geral, pedem menos exames, né? Então, e são muito mais efetivos, às vezes, no cuidado, né? Porque é muito mais fácil a pessoa aderir a uma orientação de um profissional que ela já conhece, que ela sabe que... Que ela confia, né? Que sabe ir com ela. Ou seja, é uma integralidade e aquele médico, ele vai conseguir entender e ler melhor aquela pessoa que está ali no consultório, na frente dele, que, às vezes, ela vem com um problema, só que, na verdade, o que está por trás não é aquilo, são outras coisas. E conhecendo o paciente, o histórico dele, ele pode fazer uma leitura melhor? É por aí? Sim, sem dúvida. Não só para as situações de doença, né? De adoecimento, mas até para as situações, às vezes, sociais, né? De violência, de abuso, de agressão, questões de saúde mental, né? Que são muito mais sutis. Às vezes, aquela pessoa vai lá na unidade de saúde, digamos, toda semana, porque está com uma dor no braço. E, na verdade, ela não está com uma dor no braço, né? Ela está, às vezes, sofrendo uma situação familiar ou, enfim, tendo alguma coisa por trás e aquela dor acaba sendo a forma que ela consegue, né, extravasar o problema que, muitas vezes, pode ser outro, né? E o profissional que está acompanhando ela tem muito mais capacidade de observar isso. E aí, como é que funciona, né? Aí, essa pessoa foi lá, como você exemplificou agora, está com essa dor no braço, mas o fato, o que está por trás disso não é a dor no braço, mas uma violência doméstica, alguma coisa desse tipo. Como é que é feito o trabalho a partir dessa identificação desse problema? Como é que vocês atuam? Isso. Existem protocolos intersetoriais também, né? Porque, quando a gente fala de saúde, saúde não se faz só com saúde. Saúde se faz com educação, se faz com renda, se faz com emprego, enfim, com uma série de determinantes, né? Então, nos casos de violência, existem alguns protocolos, né? Que, quando o profissional tem uma suspeita, digamos assim, né? Ele vai buscar, através dessa abordagem mais próxima já com a pessoa, uma confirmação. E, se for um adulto, vai pactuar com essa pessoa o que vai ser feito, né? E qual é a melhor forma de protegê-la. Em sendo criança, idoso, aí tem outros protocolos, né? Que tem até determinações mais legais em termos de notificação, que a equipe vai seguir para também acompanhar essas pessoas. Qual é o maior volume de atendimento de vocês? Que tipo de doenças? Que tipo de atendimento são? Isso. Como eu estava falando antes, assim, né? Não existe um tipo de doença só ou específico, né? Então, são todos os ciclos de vida e todas as situações. Então, desde situações da rotina, muito comuns, né? Um resfriado, uma dor nas costas, alguma alergia na pele, enfim. Até situações, daí, de doenças crônicas mesmo, né? Hipertensão, diabetes, asma, uma série de patologias aí que tem acompanhamento na unidade de saúde. E a gente, quando esgota a capacidade clínica mesmo, né? De tecnologia de cuidado das unidades, daí os pacientes são encaminhados para as unidades especializadas, mas sempre mantendo a coordenação do cuidado das equipes, né? Então, por exemplo, a gestante vai para o pré-natal de alto risco, mas eu continuo vendo ela na minha unidade também. Ela continua sendo acompanhada por vocês, ela não perde o vínculo, é isso? Isso, exatamente, né? Ela precisa de um cuidado especializado naquele momento, de maior complexidade, mas ela continua sendo uma gestante do território, da comunidade, e ela e o bebê vão continuar sendo acompanhados ali no pré-natal. A mesma coisa idosos, a mesma coisa as mulheres, né? Há muitas rotinas também de atendimentos, de exames periódicos, digamos assim, rastreamentos, são feitos na atenção primária, né? Então, o câncer de polo de útero, a mamografia, né? Então, tem uma série de doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, todos esses rastreios, eles são feitos rotineiramente na atenção primária. Thalita, a gente faz uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, na sequência a gente volta com mais informações. Você vai conhecer o trabalho das equipes de saúde da família, que vão até a casa das pessoas, levando mais saúde para elas. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde. Eu sigo aqui conversando com a Thalita Rosinski, falando hoje sobre a estratégia saúde da família. Thalita, no primeiro bloco, a gente falou ali sobre a questão das doenças crônicas. E essas pessoas, né, que têm essas doenças e precisam ser acompanhadas mais de perto, elas também têm direito a medicamento gratuito no próprio centro de saúde. Como é que funciona isso? Sim, existe uma lista, um rol, né, de medicamentos pré-definidos pelo município, que chama Remume, que segue, né, também as listas nacionais. E aí, uma série de medicamentos são oferecidos em todas as farmácias dos centros de saúde, né? Medicações para tratamento de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, enfim, outras doenças cardiovasculares, antibióticos, né? Então, assim, existe um grupo extenso, aí, de quase 200 medicamentos, que são disponíveis em todas as unidades. Existe, depois dessa lista, ainda existem algumas medicações que são consideradas especiais, né, mas que podem ser solicitadas, se necessário for, para o tratamento desses pacientes. Faça-se um processo de avaliação médica, né, para acessar essas medicações, e, em ele sendo aceito, daí, esses medicamentos mais complexos também, de maior custo, né, também ficam disponíveis para o paciente dentro do SUS. O Estratégia Saúde da Família também tem equipes de saúde da família, que são equipes que vão até a casa das pessoas, né, para cuidar delas. Como é que funciona exatamente isso na prática? Quem são essas equipes? Quando é que elas vão à casa das pessoas, em vez das pessoas procurarem o centro de saúde? Quando é que acontece isso? Existem algumas ações fora das unidades que são feitas pelas equipes, né? A visita domiciliar que você citou é uma delas, né? Então, todos os profissionais, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, podem estar fazendo esses atendimentos em domicílio. Geralmente, essa solicitação da visita, ela é feita de duas formas, né? Ou algum familiar, alguma pessoa próxima daquele doente lá, que está mais restrito, faz essa solicitação, e aí as equipes agendam, né, programam esse atendimento, ou mesmo as agentes comunitárias, né, que são uma outra categoria profissional que visita de uma forma mais frequente as casas do território, também encontram essas pessoas algumas vezes, e a partir disso levam para os outros membros da equipe, e se faz dessa forma ali um plano de cuidado, e a visita domiciliar passa a ser uma dessas ferramentas. A nossa equipe acompanhou uma equipe dessa para mostrar como é que é o trabalho no dia a dia. Dá só uma olhada. Todos os dias, neste Centro de Saúde em Florianópolis, uma equipe da Saúde da Família se prepara para realizar a visita domiciliar. Esses atendimentos em domicílio, né, as visitas domiciliares, como a gente chama, elas são planejadas semanalmente, né? A equipe de Saúde da Família tem um momento na semana onde a gente se reúne, debate alguns casos, e já decide sobre quais casos a gente deve realizar a visita naquela semana, né? São todos os pacientes da nossa área de abrangência, então nós já conhecemos e fazemos o cuidado longitudinal e integral desses pacientes. Então essas visitas, elas já são planejadas, né? A equipe normalmente é formada por um médico e um enfermeiro, mas dependendo do caso, outros profissionais também acompanham. Na casa da família Gomes de Oliveira Pereira, duas pessoas precisam de cuidados especiais. Ele teve o AVC, daí ficou internado lá na Rúdica Ardoso, a gente correu para lá e tudo, né? Aí já, no mesmo dia, já peguei e comecei a pedir ajuda para a equipe. Ele só, assim, para mim, avisa quando ele vier, avisa quando ele vier. E quando ele vier, já vieram todos aqui. Meu Deus, desde então, só tem gratidão, né? Só gratidão porque é tudo nota 10. Isso é de coração mesmo, eles são de parabéns. O intuito da visita domiciliar não é aquele cuidado de home care, de integral, né? Para o paciente, mas sim um cuidado de promoção de saúde, de ensinar aquela família como cuidar daquele paciente, no caso de um paciente acamado, por exemplo, ou de fazer uma consulta no domicílio mesmo, para aqueles pacientes que não conseguem acessar o serviço de saúde físico aqui, né? A unidade, seja por sua condição de saúde, ou seja por alguma questão de mobilidade desse paciente, né? E quando a visita acaba, a equipe retorna ao centro de saúde com uma nova missão. Vem para cá e a gente vai continuar pensando em como ajudar melhor aquela família, né? Envolvendo mais gente, mais ideias, né? E para engrossar o caldo, para atender melhor eles ali, né? Que necessitam muito e para a gente é extremamente gratificante, assim, né? Enfim, a gente gosta mesmo do que está fazendo. A gente viu aí na reportagem, então, o trabalho, né? De uma equipe da saúde, da família, um trabalho bonito feito por esse pessoal, né, Thalita? Em média, quantas pessoas fazem parte da equipe? Que tipo de profissional está inserido nesse time, digamos assim? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque muitas vezes as pessoas querem entender, né? Como que essas equipes são compostas, mas lá na PNAB, que é a lei que organiza a Estratégia de Saúde da Família do Brasil, a gente tem lá que é um profissional médico, né? Um profissional enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Sendo que o profissional médico e o profissional de enfermagem são profissionais com formação generalista, justamente por eles atenderem as pessoas em todas as etapas do ciclo de vida, né? Mas acho que faço um destaque aqui que muitos dos profissionais que trabalham na Estratégia de Saúde da Família são de formação generalista, mas também são especialistas em saúde da família, né? Ou seja, eles estudam há um a dois anos a mais, né? Alguns em especialização, mas na modalidade de residência há dois anos a mais para verificarem mesmo essas doenças mais comuns na população e terem a habilidade para cuidar dessas pessoas, acolher de uma forma diferenciada, né? Uma escuta mais específica, porque como a gente comentou aqui, no trabalho das equipes, muitas vezes não é só a parte clínica que a gente precisa cuidar, né? A gente tem que olhar para o território e tem que olhar às vezes para as condições sociais também. Talita, e todos os centros de saúde de todos os municípios do Brasil inteiro, eles têm essas equipes de saúde da família? Sim, todos os centros de saúde, né, eles são organizados com a composição de equipes, né? A gente costuma ter uma lógica de usar por população, né, para definir o número de equipes. Então, locais com população maior vão ter mais equipes numa unidade, às vezes você pode ter uma unidade de saúde que tem só uma equipe ali dentro, porque é uma população que ela atende na área de abrangência dela menor, né? Aqui a gente tem 162 equipes, né? Em Florianópolis, né? Isso, em Florianópolis, e elas atendem uma média de 3 mil pessoas, 3.500 pessoas. Por mês? Cada um é desse grupo de profissionais. Isso por mês, Talita? Não, isso é a população fixa que fica, que eu sou responsável por cuidar, né? Por mês, nós temos 50 centros de saúde com essas 162 equipes, e a gente faz mais ou menos 350 mil atendimentos por mês. Olha, então é um volume de oferta de atendimento muito, que eu acho que nenhuma outra unidade no nosso estado tem. Inclusive, Florianópolis, ela tem um diferencial com relação a outros municípios no Brasil inteiro, né? Que diferenciais são esses? Conta pra gente. Então, nós fomos, né, recebemos essa, há alguns anos já temos recebido esse reconhecimento do cenário nacional, fomos algumas vezes a capital mais, primeiro avaliada como a melhor em atenção primária no país, e a gente atribui, primeiro, um trabalho de muitos anos, né, que continua acontecendo dentro do nosso município, independente dos gestores que vêm passando, né, eles têm fortalecido e fazendo essas ações crescerem, tornando não uma política do momento, mas uma política pública realmente, né? Então, isso a gente consegue perceber o resultado. Quando a gente olha alguns indicadores nacionais, né, também como mortalidade infantil, por exemplo, Florianópolis tem números similares a poucos países da Europa, né? Então, isso tudo é resultado de um trabalho muito sólido nesse sentido. Acho que a gente tem ainda uma carteira de serviços bastante diferenciada, então, aqui no nosso município, por exemplo, a mulher, ela pode inserir um DIU, né, aquele dispositivo intrauterino para não engravidar no posto de saúde, ela não precisa ir atravessar a cidade, ir até uma policlínica ou ir até um hospital para ver um ginecologista para fazer isso, né? Então, os nossos profissionais, eles são treinados para fazer uma série de procedimentos dentro da própria unidade de saúde, né? O que para o usuário acaba sendo mais rápido, mais fácil, né? E acho que a gente também é um local que trabalha, uma cidade que trabalha muito com o uso de evidências, né? Então, o que isso quer dizer? Que o cuidado que a gente dá para as pessoas, que quando a gente usa uma medicação, não é a medicação que aquele profissional acha melhor, é uma medicação, também é isso, né? Mas é uma medicação que tem e foi validada cientificamente, está nos nossos protocolos de cuidado, né? Então, você consegue ter um cuidado mais forte e produzindo realmente melhora para as pessoas. E isso tudo, esses diferenciais todos, né, na atenção primária, resultam em quê? Menos pessoas doentes e menos custos? Sim, acho que as duas coisas, né? Porque no Brasil a gente ainda vive um investimento muito alto em atenção especializada, na alta complexidade, e um investimento muito baixo na atenção primária, né? Então, em termos de financiamento, a gente gasta muito dinheiro para cuidar de menos pessoas lá na alta complexidade, e gasta pouco dinheiro para cuidar de muitas pessoas na atenção primária. Mas o que isso significa? Porque qual que seria o caminho, né, que a gente deveria estar percorrendo enquanto país? Eu estar começando a investir mais na atenção primária para depois eu investir menos na alta complexidade, né? Usando um exemplo prático, a pessoa lá da alta complexidade, digamos, precisa de uma hemodiálise, né? Um procedimento de alto custo, extremamente invasivo, mas ela chegou nesse ponto porque ela tem diabetes e esse diabetes comprometeu o seu rim. Então, diabetes, a gente consegue cuidar bem da atenção primária, né? Então, é dessa forma, mudando a lógica dos investimentos, cada vez mais fazendo a atenção primária crescer, que a gente vai realmente fazer isso, as pessoas adoecerem menos, as pessoas viverem mais, né? Há uma expectativa de vida muito fortemente aumentando, e a gente sabe que não adianta viver só mais anos, a gente quer que as pessoas vivam bem esses anos, né? Com mais qualidade, é claro. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida e dentro da qualidade de vida, acesso aos serviços de saúde, né? Isso. A gente ainda vê muitas pessoas indo buscar atendimento no hospital quando elas poderiam ter o atendimento ali, no bairro onde elas moram, nos centros de saúde. E aí elas acabam tendo qualquer problema e se deslocam para os hospitais, superlotam os hospitais, esperam horas por um atendimento, muitas vezes, que poderia ser feito lá no bairro. Então, também as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência e buscar esse atendimento primeiramente lá no bairro onde elas moram? Você vê muito essa coisa de acontecer isso, de ir direto para o hospital em vez de estar na unidade de saúde? Sim, a gente ainda percebe isso, né? Mas eu acho que é uma mudança de cultura que a gente tem que ir plantando e regando essa sementezinha todo dia. porque para a pessoa acreditar em ir primeiro na unidade de saúde, a unidade de saúde tem que sentir acolhida ali, a unidade de saúde tem que estar funcionando bem, né? Então, acho que a gente tem que deixar os serviços muito bem organizados para produzir isso e também desmistificar algumas coisas, porque muitas vezes a pessoa vai para o hospital, para a emergência, achando que lá vai ser melhor, porque se precisar ela já faz exame, ela já faz, sei lá, um raio-x, ela já vai fazer, né? Uma série de procedimentos que, assim, 95% das pessoas que fazem esse movimento não vão precisar, né? Não vão precisar porque a sua situação se resolve lá numa consulta com o profissional, né? E acesso à medicação, enfim, e orientações. Então, é um andar de formiguinha, mas acho que todos nós juntos, né? Levando essa informação, valorizando a unidade de saúde, né? A gente brinca que aqui a gente não pode falar mais postinho, porque postinho parece uma coisa pequenininha, mais ou menos, né? A gente sabe que a população gosta e usa esse termo às vezes até com carinho, mas a gente fala assim, não, aqui é centros de saúde, porque aqui é, né, para dar uma ideia realmente de um serviço que é bom também, né? Às vezes, melhor até do que o ambiente hospitalar, quando você está com um sintoma mais leve, é ali que você deve procurar o primeiro cuidado. Até porque a tua equipe, se você tiver realmente alguma característica que precise para o hospital, a tua equipe vai fazer essa indicação, né? Vai te encaminhar para esse local, já vai conversar com o profissional de lá, né? Então, são esclarecimentos mesmo que a gente precisa ir fazendo para a população ficar mais segura. Tá, infelizmente, nosso tempo está terminando, né? Que bom que a gente pôde levar esses esclarecimentos tão importantes para a população, para elas entenderem que elas têm lá, né? No local onde elas moram, um centro de saúde aberto justamente para atendê-las, né? Da melhor forma possível, fazer encaminhamento se necessário, ou seja, lá que elas são acolhidas. Obrigada por participar, parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe de profissionais que trabalham aí nos centros de saúde. Parabéns. Muito obrigada, né? A gente que agradece a oportunidade de estar mostrando para todo mundo a qualidade dos serviços do SUS, né? É isso que a gente tem que fazer, os serviços do SUS serem fortes e as pessoas confiarem nele, né? Porque ele está aqui para todos nós. Thalita, obrigada. Então, um abraço. E assim nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho